De ponta a ponta na favela é ele, DJ Gomez, original da Rias Eu fico percebando e fica na imaginação Eu pegando ela de quarto e botando, 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 botando Catucadão, catucadão, catucadão Botando, catucadão, catucadão, catucadão Botando, catucadão Eu pegando ela de quarto e botando, 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 botando Ela vem no Vuk Vuk, trepa, trepa e fode, fode Ela senta e não para nem quando a porra escorre Ela senta e não para nem quando a porra escorre Ela vem no Vuk Vuk, trepa, trepa e fode, fode Ela senta e não para nem quando a porra escorre Pensa e respeita aí, ô concorrência Senta e não para nem quando a porra escorre Senta e não para nem quando a porra escorre Deixa eu fazer uma pergunta novinha, responde e vê no resumo Tá trabalhando no Google, tá trabalhando no Google Você tem tudo o que eu desejo, tem tudo o que eu procuro 1,60 de altura e a xerequinha que fode muito 1,60 de altura e a xerequinha que fode muito 1,60 de altura e a xerequinha que fode muito 1,60 de altura e a xerequinha que fode muito Eu pegando ela de 4 Botando, botando o catucadão, 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 catucadão Ela senta e não para nem quando a porra escorre Senta e não para nem quando a porra escorre 1,60 de altura e a xerequinha que fode muito 1,60 de altura e a xerequinha que fode muito 1,60 de altura e a xerequinha que fode muito